O Rio de Janeiro, por vários anos, foi o polo industrial naval brasileiro, mas por falta de apoio e das diversas crises pelo caminho, acabou em declínio, com grande parte dos estaleiros indo à falência. Como uma forma de reativar esse setor, no final do ano passado, foi criado o Cluster Tecnológico Naval, uma iniciativa da Marinha do Brasil a fim de articular com governos e empresas privadas para criar um cluster marítimo. O objetivo é defender os interesses sociais e econômicos da indústria marítima nacional. Este tipo de iniciativa visa trazer de volta o conhecimento técnico, capital e inovação. E para você que investe e trabalha no setor, comente, envie para a gente o que mudou. Apesar de 2020 ter sido um ano atípico e com todas as suas dificuldades, queremos escutar você. De integration. Apesar de 2020.